Chega aqui, não quero mais sofrer Mora em Mitão Sertão, não quero ouvir falar em você Mascou, machucou meu coração Chega, não quero mais sofrer Mora em Mitão Sertão, não quero ouvir falar em você Mascou, machucou meu coração Não deu valor aos meus sentimentos Algo tão bonito e apaixonante Nem levou em conta nossos momentos Quando fomos tão amantes Sei que posso amar outra vez Me dá pra quem me der amor A lembrança mais bonita você desfez Por vai dar de orgulho, desdiz amor Chega, não quero mais sofrer Mora em Mitão Sertão, não quero ouvir falar em você Que machucou, que machucou meu coração Segurei sua barra mais pesada Nos amamos no momento de dor Sei que agora sou o carro da batada Seja feliz com seu novo amor Como Deus, ai, eu também te desejo Como pessoa, ai, eu também te amei Por sua flor, você meu jardim Por sua verdade, você riu de mim Chega, chega E chega, não quero mais sofrer Bora em Mitão Solidar Quero ouvir falar em você Que machucou, machucou meu coração Chega, não quero mais sofrer Bora em Mitão Solidar Quero ouvir falar em você Que machucou, que machucou meu coração Que machucou, que machucou meu coração Que bom demais, que machucou, que machucou meu coração Que bom demais, que machucou, que machucou meu coração Que bom demais, que machucou, que machucou meu coração Obrigado.